Ou seja, quando a gente fala de financiarização da educação superior, a gente não está falando simplesmente do fato de que as instituições entram na Bolsa de Valores. Quer dizer, ao contrário, a Bolsa de Valores entra nas instituições. A gente não está falando só dessa modificação, tanto do regime de propriedade, isso tem impactos pedagógicos. Eu tenho costumado dizer que este processo é também um processo que vai aparecer na esfera pedagógica sob a forma de todas as reestruturações que vão implicar sempre. Minimização da autonomia dos docentes no seu exercício profissional, que eu acho que é uma das coisas que, do ponto de vista subjetivo do docente, é extremamente grave. Um docente que ele não pode criar, um docente que ele não pode autonomamente pensar a sua disciplina, pensar a sua atividade, pensar o seu trabalho, ele necessariamente vai ser um docente manietado nas possibilidades pedagógicas que ele traz para dentro da sala de aula. E isso é uma das coisas mais difíceis para os professores vivenciarem. É uma das coisas mais frustrantes e que traz, portanto, mal-estar e sofrimento. E a gente precisa reconhecer essas dimensões também. Eu acho que isso é uma tarefa sindical.